Só para complementar a fala da outra proposição, nós estamos na luta para conseguir ônibus modernos com ar-condicionado para as nossas crianças. Tem fazendas que é longe e o aluno chega tarde, por mais que estuda de manhã, mas na hora da volta chega tarde. Então, nós precisamos o máximo possível. Hoje quase todos os carros têm ar-condicionado. Então, temos que lutar para que nossas crianças tenham no ônibus também. Senhor presidente, e sobre a indicação do bairro Eldorado, pedi para a Flávia, que tem feito um belo trabalho. A gente tem feito bastante pedidos. A gente está atrás de recursos para que a gente possa tentar arrumar o recurso para o bairro Eldorado. Então, pedi o projeto porque o deputado se comprometeu em disponibilizar e a gente precisa saber o valor certinho e quanto que fica para que a gente possa falar para o deputado. Então, solicitando a Flávia que faça o projeto com o valor para a gente ir à luta. Obrigado, senhor presidente.